Bom dia, boa tarde e boa noite. Beleza galera, tudo joia com vocês? Como é que vocês estão? Já se inscreveu no canal do Polacão? Se não já, vai lá ó, vai aqui ó, se inscreva, lasque o dedo lá, se inscreva no vermelhinho e ative o sininho que vai fazer bling bling bling, aí você vai ver a notificação do canal. Bacana, e hoje nós estamos aqui já preparando o gordurame, o nosso almoço aqui. Na parte da madeireira, olha só o pezão de manga que tá ali. Bacana? Então vamos embora hein pessoal. Aí tá com nós dois amigos aqui, o Serginho e o Capa Preta né, como é que é? É, mas é o Cássio, é aí o seu Cássio, beleza? Nós estamos fazendo o almoço hoje em prestação, o feijão e o arroz, o seu Cássio fez ali e nós pegamos o disco de arado e fazendo as bistecas de boi e vamos, olha, tá ficando a coisa mais linda. Hoje pessoal, eu entrei com a mão de obra e o disco de arado pessoal. Olha só rapaz, olha o que vocês estão vendo, dá uma olhada. Isso é top, isso nem cachorro come, que não vai sobrar. Aí vocês vão falar assim, pô, mas cadê o alho e a cebola? Eu não coloco agora pra não queimar, senão fica amargo né? E assim não, daqui a pouco eu ponho em cima e fica top. E ali, olha só aguardando, se esperando aí. Manda um alô pra galera aí. E aí galera, abraço a todos aí. Pois é. Beleza. Estamos aí. Daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado pessoal. Olha lá, o arroz aí ó. Esse arroz tá da hora, soltinho. Não é aquele arroz amigo junto, vem, mas bata a cabeça aqui mesmo. E ali tá o feijão, da hora ali pessoal. E aqui, isso é muito bom. Olha. Dando aquela corzinha. Olha. Vai tá bom demais. Acho que vocês não gostam né pessoal. Vocês não vão gostar. Mas porque não vai sobrar pra vocês, vocês não estão nem sentindo o cheiro. Só vai vendo aí, deliciando dessa carne aí ó. Aí pessoal. Olha como é que tá nossas bistecas. Já tá com alho. Eu coloquei o alho depois pra não amargar, pra não queimar. Tá ficando top. Então, aqui já tá zero. Só vamos desligar o fogo. Já desliguemos. E 100%. E aqui ó. Tá assistindo o polacão aí né. Aí ó. Tá ali ó. Só de boa. Tá pessoal. Aqui tá pronto. O nosso a carne. Eu espero que ficou boa. Não sei. Vamos ver ali os nossos. As nossas visitas. O que que vai falar. Vamos mexer uma mexidinha assim. Pra não queimar. Eu já desliguei o fogo. Show. Vamos temperar aqui um tomatinho. E deixar zero. Aí pessoal. Chegou a hora hein. Da degustação. Eu já vou tracando aqui. Já vai tracando. Vai ô Serginho. Mete e fecha aí. Acelera. Fazer igual a outra. Vou pôr um arrozinho aqui. Você vou. Nossa. Aí. Ficou bom aí. Ficou bom Serginho. Ficou. 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 Beleza pessoal. Esse é o nosso almoço de domingo. Suco de uva. Suquinho de uva para nós. Aí ó. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. E nós vamos ficar por aqui. Porque saco vazio não para em pé. Beleza galera. Tudo de bom. Deus abençoe a todos vocês. Um bom almoço de domingo a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau galera. Tchau.